Eu tô mostrando mais vídeos de games e desse vez eu tô trazendo um vídeo de um game de tablet e o nome dele é Boomer Man Friends. Lembrando que hoje eu tô sendo apoiado pelo Toad Software, meu nome é Tio Alpincar e Daniel Gamer. Vocês devem estar vendo meu cabelo tão diferente, vocês já viram isso e também que eu não tô sem dinheiro pra cortar ele e depois eu corto, tá bom? Eu rompo o gamezinho. Então o meu tio vai estar jogando online aqui comigo, né tio? Isso aí. Ver seus amigos, convidar amigos. Esses aqui são os amigos que eu tenho. Meu tio tá usando a minha conta lá no outro, né, que eu tava jogando pelo celular e ele mandou usar o tablet pra ficar melhor pra gravar, então eu tô usando o tablet. Ele tá com a minha conta no YouTube minha. Tô convidando, aceita aí tio. Deixa eu aumentar o volume. Olha a musiquinha. Foi, tio. Foi. Eu sou esse daqui, ó, que tem o cabelo preto e roupa branca. Meu tio é outro aqui, ó. Tio Jack. Eu sou o Thomas aqui, esse aqui. Lembra? Ai, caramba, eu me prendi, morri. Se matei. E aí, caramba, eu me prendi, morri. 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 Dourinha né tio, dourinha o gráfico aqui, bem nobezinho, mas muito legal o jogo, então eu vou aqui jogar com o meu tio, não legal do jogo, ai não, peraí, dá um tchauzinho aqui pra ele, tchau tio. Ah, corri, ah tio, já que você ganhou de novo, que lindo, solta o nobe, explica ai, o gamezinho aqui, tipo, aqui controla, ali, solta a bombinha né, pra estourar, e é isso né, o jogo é bem fácil até, aqui eu dou um tchauzinho, nossa, um bombo aqui, ah não, ganho de novo, eu quero revanche, eu mostro como é que muda as coisas, como muda não, depois, depois, eu não sei como é que eu tava fazendo isso, gravando e jogando ao mesmo tempo, jogando, jogando, é, é, um jogo bem legal, que eu tô tentando, não vou tentar cansar o tio, e, voce game, eu sou suzuki, hum 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 morreu ganhei Então é isso aqui, o vídeo é esse, não vai ficar por aqui, eu quero mostrar mais coisas, Thomas Santos ganhou o jogo, vou sair aqui, anúncio, o vídeo é tipo aqui, aqui é o modo de treino, vários amigos, esse torneio, esse online, aqui dá pra você personalizar o personagem, né, isso aqui é o meu, na verdade eu tô jogando parola do tio, o tio não tem muita coisa, aqui são saudações, roupa, o que é isso, vai vários montando, legal, deixa você arrumar aqui, a bicha tá caindo, então, quanto tempo de vídeo deu? Quanto tempo de vídeo deu tio? 5 minutos. O meu vídeo foi pequeno, eu tava ficando por aqui, foi só isso, então fui galera, tchau.